oi tudo bom contigo eu sou bom e estamos aqui com mais um vídeo de murder dessa vez olha só quanta gente está pulando ali quem que é esse adrenalino em homenagem ao pirata do caribe boladão nós temos aqui invasão capitan jack sparrow não jack sparrow porque porque aparente ele é capitão ele é capitão meu irmão e o parente está aí com nós falei galerinha beleza então desde já se vocês curtam essa invasão deu joinha no vídeo de like não se esqueça de like no vídeo que é muito importante para a gente diz aí nos comentários quem é o próximo aí da invasão que vocês querem não é não é isso aí põe que você quer invasão faustão então se inscreva no canal também vamos para o vídeo vamos lá ai 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 para não 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 e olha o copyright assim tá na loja até porque a minha entonação é exatamente a música as minhas vozes as minhas vozes maravilhosas meu irmão quando adriano fala tem que ficar de olho aí ele é o detetive que são nada não esse é meu peguei o obrigado galera não a um caro pegou na minha frente já morreu parente para de me seguir parente Vim, vamos rezar! Ah, já começamos bem, caramba, né? Eu sou muito bom canteiro. Eu sou muito bom canteiro. Eu sou muito bom canteiro. Canteiro de rosas. Canteiro de rosas estragadas. Ô, parente, você não fala mal da minha voz de veludo, tá bom? Da minha voz, da minha bela voz. Eu sou a minha voz, eu canto melhor que o Alberto Roberto, o ator com agar. Eu tenho uma voz de narrador, não, de dubladora. Olha pra cima aí. Não! Eita! Eu jurava que o Adreno ia sair pra ele ir pulando, me matando ali. Mas eu tô aqui. Não, mas ia pular me matando. Eu vi você. Não, eu não deixei que me mataram o meu parente. Nossa, safado. Vai matar o parente? Não, é o parente. Como assim eu? Parente, você passou na minha frente agora, parente. Ele tá escondido, parente. Ele tá vendo todos os lugares do mapa. Não, ele me viu. Só que ele foi atrás do outro maluco. Eu fui atrás do Jack Sparrow. Ah, meu Deus. Pedi autógrafo. Ah, meu Deus, cara. Tá surro, parente. Agora eu não tenho pra eu escapar. Eu vou te deixar por último. Eu vou te deixar por último. Eu não faria isso contra você. Se eu tiver uma arma, tu sabe que vai ser teu fim, né? Então, a esperança é matar o cara antes. Eu acho que você devia ter matado. Ih, meu Deus. O problema é que eu não tenho nada. 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 Mano, eu tenho três scrapes, cara. Três scrapes não é nada. Adriano, acho que vai ser você mesmo, porque eu não tô achando ninguém. Ah, não. Vai atrás do cara. Você prometeu, agora que eu cumpri. Nossa, ele tá num lugar muito fácil, parente. Olha a bússola. Então, a bússola tá apontando pro Adriano. Problema. Tu prometeu, tu cumpre. Tu falou que era o cara primeiro. Agora é papo de homem. Aí, agora ele vai pegar... Então, faz o seguinte. Então, você não vai me matar até eu matar o outro cara. Tá bom. Parente, tá frio. Tá esquentando. Não dá. A bússola aponta pro Adriano. Agora tá frio. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Eu já tô com arma, mas não vou atirar. Então, a bússola aponta pro Adriano. Presta atenção, parece que tá gelado. Achei, achei, achei. O Adriano já vai me matar logo em seguida, quer ver? Não vou. Vou te dar a chance. É um safado. Aí o cara vai lá e mata o parente. Matou ele, parente? Não, matei. Agora eu sou zé onde tu tá também. Três, dois, um. Que comecem os jogos. Eu também não sei o que você tá. Eu também tô procurando. Eu tô no meião. Bom, já vi que aguentei logo. Falei até onde eu tô. Ah, nem vi. Nossa, mas que tiro lindo. Ah, nem vi. Mano, a bala fez curva. Como assim? Aí depois fala que não usa cheats, né? Mano, eu juro por Deus que eu vi essa bala fazendo curva. Matou no velho, meu irmão. Vamos pra próxima partida. Ah, mano. Cara, Jack Sparrow vende tudo. Nunca vende nada, mano. É mesmo, né? Mano, esses Jack Sparrow aí tão só matando a gente. Olha lá, acabei de um. Ah, não. Esse Jack Sparrow aqui é peidão. Não. Esse Jack Sparrow é peidão, olha aqui, ó. Esse Jack Sparrow é peidão, olha aqui, ó. Ó, ó. Vou te dizer. Não é o Jack Sparrow, é outro pirata que é o assassino. Ele vai me matar agora. Pode me matar. É uma moça. Matou. Eu autorizei, ele me matou. É outro pirata. Ele é bandido também. Não é bem pirata, ele é bandido. Ah, é o Nathan. Obrigado. Nossa, ferrou. Ele é um cowboy. É. Ele é um bandidão. Nossa, ferrou, 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 ferrou. Ele viu meu nome. Não, não viu, não viu. Graças a Deus que ele não viu, cara. Nossa, quase. Nossa. Mano, a gente vai pegar agora, aparelho. Quase, quase. A gente vai pegar agora, aparelho. A gente vai pegar agora, aparelho. Fala não, fala não pra ele que ele deixa. Fala não, fala não, fala não. Aê, pronto, viu? Não, 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 não. Ele vai me matar. Eu sabia. Eu devia ter que pegar a arma. Ele tá onde? A arma tá do lado do caminhão. Tá do caminhão. Tô guardando a arma. Cuidado aí. Ele vai sair daí de trás do caminhão agora. Toma. Nossa. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona, meu irmão. É um tiro, um kill. Tiro, um kill, um corpinho no chão, um sorozinho na mão, um carinho no colchão. É isso aí. É no colchão. Vem, vem, vem. Não, não. Ah, esqueci. Tudo que eu peço vem. Tudo que eu peço vem. Esqueci de comprar. Não, não. Oh, vermelho. Ai, meu Deus. Você viu, parente? Vi. Viu mesmo? Parente, feche. Ih, safado. Feche os olhos, parente. Ah, bem, meu amor. O que, o que, o que, o que? Falar de que eu te amo. Eu não vivo sem você. Ai, 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 ai. É amatório agaticado. Ah, safado. Jack Sparrow desgraçado. Um tiro, corpinho no chão, no colchão do... Jack Sparrow desgraçado. Mas pelo menos passei a lambida em todo mundo, meu irmão. É assim que funciona comigo. O pistol... O pistolero Jack Sparrow. Vai, vai. Não. Não veio. Foge, Jack Sparrow. Ai, não. O mão assassina. Muito obrigado, Jack Sparrow. É o mão? É. Não. O mão tá fazendo o tananananã, que é a mesma coisa que eu fiz quando eu tava matando os outros. Tava assassinando. Tava te assassinando. É o mão. Pode, pode... Sai, mão. Sai, mão. Não sou eu, cara. Não sou eu. É o clima de pessoa que foi aqui. Pode dar o tecão no mão, que é ele mesmo. Posso? Falei? Pode dar o tecão no mão, que é ele mesmo. Na hora que eu fiz a arma, mano. Seu maldito, me deixa matar mais. Viu, parente? É assim que funciona. A gente tá ligado, meu irmão. Eu mandei o pananananã. Quando ele cantou e saiu, eu já não me liguei, que ele é a nossa cena. Vamos lá. Iiii! 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 Oh! U! Iiii! Não, é I. A vocal do jogo é I. Você tá retejando, cara. Ah, mas eu posso te não errar. Para, parente. Você sai. Olha lá, olha o parente. Mata o parente. Mano, tá todo mundo aqui dentro. Por que, galera? Ninguém sabe que o Adrano é o detetive. Não sei lá, mano. Valeu, eita! Mano, não, 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 não. Não fica me seguindo, não, galera. Não vem scrap, gente? Eu fico no lugar parado. Por que tem um cara me seguindo aqui, cara? Nem sou eu que tô gravando. Mata ele, mata o parente. Mata o parente. É, o parente. Sou eu nada. Se fosse eu já tinha uma pilha de corpos. Se fosse eu já tinha uma pilha de corpos. Morri. Morri. Ah, mentira. Bem feito, viu? Bem feito. Mentira. Vem aqui fora, vem aqui fora. A arma tá ali. Eu era mentira. Eu era um TP. Era um TP. O maluco vai pegar a arma de arma. Qual era o nick do cara? Era um Jack Sparrow. Eu morri pro Jack. Miserável. Então. Quem era? Quem era? Coelho, coelho, coelho. Coelho game. Coelho. Não, não é esse não! Escreve que não é! Nossa, o cara se matou. Nossa, não era. Era o coelho. Parente, parente. Vem aqui pra fora. Calma, ele tá ali. Ele tá ali. O maluco vai pegar a arma. Ele tá muito longe. O maluco vai pegar a arma. Vai! Vai, Young, foda! Matei! Nossa, a cabeça caiu ali. Boa, parente de longe. Hoje não é o dia que você... Que eu quase caiu. Ih, já até esqueci. Hoje foi o dia que eu peguei o Jack Sparrow. Pronto. Ai, meu Deus. É, então tu pegou o Jack Sparrow. Então quer dizer que você... Eu esqueci. É porque o lema dele é... Hoje será lembrado como o dia que você quase capturou o Capitão Jack Sparrow. Aí eu falei o contrário. Não funcionou muito não. Cortou. Ai, não. Lá vem. Será? Sei lá. Começou a cantar aí. Já vai botar matando todo mundo. Cara, eu juro por Deus que eu cantei na... Sei lá por quê. Se eu fizer a arma, eu te mato. Vai matar. Vai morrer de novo. Valeu, 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 rapaz. Valeu. Esse servidor nem pra deixar bêbado. Valeu. É, servidor. Mata logo. Nem pra deixar bêbado. O que eu gosto de comprar o kit do Scrap é que geralmente vem alguém, também tem o kit e me dá e eu falto um Scrapanodo. Aí o povo manda tudo, né? Olha ali, ó. É o parente, é o Adriano. O Diego manda tudo. Falaram que não sou eu. Alguém me defendeu, ó. Não, mas alguém falou que também era. Nós já me mataram, já. O detetive me matou. Tô dando bronca nele aqui. Ah, eu tô achando que ia ser Jack Sparrow aqui. Não, nele não. Mano, eu tô preso, cara. Tô aqui nem um parente aqui. Bati na... Sem saída, beco sem saída. Caraca, falta um Scrap, eu não acho. Ah, achei. Mano, eu tô preso. Como é que sai daqui, gente? Cara, quero ir lá pro meio. Quem é o assassino? Não sei também. Não sei também. Não sei também. Tu morreu por cima? Eu não sei quem me matou foi o detetive. Eu acho que eu tô sendo caçado. Pra aparecer? Eu acho que eu estou sendo caçado. Mas, ó, se algum de vocês for o Murder, o Tiaguinho está... O Mateuzinho. Mateuzinho pegou a arma do Gunner. Cara, como é... Mateuzinho. Eu tô falando sério. Eu tô preso, galera. Eu não sei como é que eu saio aqui. Tá aqui onde? Hã? Cara, eu tô achando que é o Coelho Games de novo. Mano... Conseguiu achar? Eu não vejo quem tá matando. Eu acho que é o Coelho Games mesmo. É o Coelho Games. Acabei de ver. Ele matou ali. É ele. É ele? É. Então eu tô indo atrás dele. Eu vou matar o... Caraca, descobri com o Sai. Mano, eu juro por Deus. Eu fiquei preso... Tem certeza que é ele, irmão? Sim. Não, ele tem a pistola na mão. Ele tem a pistola na mão. É ele, sim. Não, seu safado. Você quer que eu mate o cara... O cara errado? Não, é ele. O que foi? Eu errei. Eu matei o cara errado. Ah, mentira. Quem você matou? Eu matei o Mateuzinho. Você matou o cara que pegou a arma do Gunner. Mas é o Coelho Games, cara. É o Coelho, mano. Não, ele tá... Não, não. Ah! Safado, né? Na hora que eu ia jogar espada nele. Que sortudo. Tava te ajudando, Adriano. Que sortudo. Safado. Moleque, eu enganei todo mundo. Todo mundo. Você falou que tava preso? Não vi que não tava morrendo ninguém. Mas eu tava preso mesmo. É que apareciam... Apareciam os caras na minha frente e eu matava. Mas eu tava preso. Senão eu já tinha matado todo mundo. Que raiva. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueça. Se inscreva no canal. Vídeo novo todo dia. Às 11, às 5 e de vez em quando, às 8. E o que que tem na descrição do canal do Parente aí, irmão? Na descrição também tem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso aí. Todo mundo pode ir lá. Curtir. Uhul. Tu tá falando desse jeito porque tu tá pulando com a galera, fazendo ginástica? É isso aí. Tô pulando aqui com eles. Entendi. Então, galera, se inscreva no canal do Parente também. Dê joinha no vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, até não acabar com mais um vídeo. Falou! Pular cansa. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti